Música Nordeste do Brasil Ajudou a fazer São Paulo Ainda me lembro do seu caminhar Gente, olha, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tombo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Esse que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora que o deles vai Por isso eu vou na casa dela Ao lado meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Eu não vejo a hora que o meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Gente, olha, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tombo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito E esse aperto no fundo do peito Esse que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora que o meu amor Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Ai 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 Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Mais uma vez Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Mais uma Por isso eu vou na casa dela Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Não sei se vou me segurar 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 Não sei se vou me segurar